Eu, ela chupa palco pra você daquele daquilo, chupa o Joaquim Eli Light Aquilo ele não cabe, não cabe Ah, esse Joaquim ele sai três Vamos lá receber o talento de Scarlett Oliver Aquilo ele não cabe, não cabe 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 É bonita, é melhor do que a pôr, tá, é melhor do que a pôr É bonita, é melhor do que a pôr, tá, é melhor do que a pôr É bonita, é melhor do que a pôr, tá, é melhor do que a pôr, tá Não me falo Vem, toma o microfone. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 Obrigado.